No Vale do Mucuri, um projeto de iniciação musical para crianças e adolescentes em Teoflotone contagia até os adultos, né? Uma das alunas enfrenta duas horas de viagem só para participar das aulas e ela tá fazendo certinho. Foi Antônio Pesso e Vitor Cui que foram conhecer a iniciativa e trouxeram a reportagem. Reportagem boa de se mostrar aqui. Viva a música! Balança! Tamires tem 14 anos. Mora nessa casa com a família no córrego Crisólita, na zona rural de Teoflotone. Ela sonha fazer sucesso com música. No dia de aula, Tamires começa cedo a rotina de preparação. A mãe diz que a filha é dedicada nos estudos e na vida pessoal. Ela é muito inteligente. Se ela realmente quiser e tiver interesse, basta ela querer, né? Se esforçar que ela vai em frente. Porque talento e inteligência para isso ela tem. Na escola ela sempre foi bem, entendeu? Nunca foi esse menino de me dar trabalho, sempre teve notas boas. A avó de Tamires conta que o sonho de vencer na vida pela música surgiu na igreja. Tamires, ela foi criada no Evangelho, né? Desde pequenininha, eu levava ela para a igreja. E ela tem um talento muito grande. Ela louvava na igreja. E ali o povo olhava assim, nossa, mas que menina que louva bem. Essa menina tem um talento muito bom. E sempre assim foi meu sonho, né? De colocar ela numa aula. Tamires espera ter sucesso na vida pela música. Eu tinha um sonho, né? De tocar. Não era nem sax, era bateria. Só que aí eu vi aquele projeto bom, aí eu fui lá e entrei. Aí eu, né? Aí eu fui lá, entrei e estou aí até hoje. Saxofone na maleta, a hora de pôr o pé na estrada no córrego Crisólita até o ponto de ônibus. Depois de 4 quilômetros de caminhada, aproximadamente uns 45 minutos, a Tamires chega até a BR-116, onde ela vai até o ponto de ônibus. Tamires, aqui no ponto de ônibus você espera mais quanto tempo? Umas meia hora. Meia hora? Sim. E depois para poder chegar, o ônibus gasta mais quanto tempo? Quanto tempo? 20 minutos. 20 minutos? Sim. Bom, esse é o esforço que a Tamires faz todo sábado para poder chegar ao projeto e, quem sabe, garantir o futuro dela como músico. Após duas horas de deslocamento desde a casa até aqui, no bairro São Jacinto, a Tamires chega para as atividades de uma hora e meia na escola de música. A sala de aula tem média de 25 alunos. Os menores têm idade entre 7 e 16 anos. Na revisão de aula teórica, as respostas ao maestro Fred Alves são imediatas. O que é o ponto de aumento? O ponto de aumento é a aumentação. Rosa é a avó de Davi. Ela quer tocar violino. O neto bateria. A afinação deles na música tem reflexos em família. Há muito tempo eu tinha o sonho de tocar violão ou violino. E estou vendo por aqui a capacidade de chegar a esse sonho, né? Um dia, quem sabe. Através do meu neto eu venho e tem sido muito gratificante. Ah, é tudo bem, vai tranquilo. Eu vou aqui todo dia com minha avaná aula de música. Às vezes eu falto, mas eu venho quando eu posso. Tamires tem 10 anos e a irmã, Anitta, 8. São filhas de Adriana. O diapasão delas na música mudou a rotina em casa. Agora trocam o celular pelas partituras. Elas vão tocar teclado, violino e flauta no futuro. Desde a infância eu sempre tive uma paixão pela música. E não tive a oportunidade, né? De aprender quando era jovem. E fiquei sabendo do projeto. Interessei muito e conversei com minhas filhas. Eu ansiava, né? Em colocá-las na aula de música. E elas aceitaram. Vim trazê-las, gostei. E estou estudando também, estou amando. Organizador do projeto há 10 anos, Valdinei, diz que os cursos são gratuitos. O investimento vai resultar em melhoria de vida e até profissão aos alunos. Nós temos condições de ofertar para a sociedade algo diferente. Esse algo diferente foi exatamente a música que a gente pensou e começou esse projeto contando sempre com a colaboração das pessoas voluntárias. Pessoas que entendem música, pessoas que a gente conhecia, talvez até pessoas que a gente não conhecia, mas que se dispôs a estar nos ajudando. Então isso aí para a gente é um grande feito no sentido de realização para esses alunos, para essas pessoas que estão aqui. Da teoria à prática, mesmo com certa timidez e dificuldade, os alunos mostram o que já sabem fazer com a flauta doce, com o sax. Os mais avançados têm mais facilidade, no clarinete, no violino. Gabriel, que é monitor do projeto, tem mais facilidade. O maestro Fred Alves, voluntário no projeto de iniciação musical, relembra o passado, quando também foi revelado em uma ação similar. De aluno em projeto social de iniciação musical, Fred se tornou músico profissional, com participação em grandes bandas de renome internacional. Passam momentos memoráveis, onde eu aprendi música, foi num lugar muito, 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 muito humilde, muito simples. E nós começamos também através de um projeto sociocultural, socioeducativo. E a partir dali, vários alunos transformaram-se em músicos profissionais e hoje se destacam no cenário tanto nacional, tanto internacional. Por isso que a gente acredita muito na capacidade e potencialidade de cada um desses alunos. Fred espera que os alunos possam se tornar músicos profissionais ou melhorar a vida pelo simples prazer de tocar um instrumento. Tudo começou da mesma maneira como esses alunos estão começando agora. Por isso, volta a frisar, é totalmente, 100% contagiante. Viva a música! Aplausos para a iniciativa, né? Viva a música! Respeitem a música! É, esse projeto é bom demais!